Plantei tomate na jardineira e olha o resultado, gente. Olha que espetáculo. Simplesmente fantástico, maravilhoso. Pra vocês verem que eu não tô mentindo, olha só, gente. É uma jardineira, ela tem mais ou menos aqui uns 60, 90 centímetros. Está plantado várias coisas aqui, ó. Tem mais outra espécie de tomate. Esse aqui é o tomate maçã. Mas olha só, galera, isso que eu queria mostrar pra vocês, ó. Não importa o tamanho, gente. Dá pra você cultivar o seu próprio alimento. Olha que espetáculo esse tomate. Eu quero que você deixe aquele like maravilhoso. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho de notificação. Deixe seu comentário aqui se você gostou desse vídeo. Eu vou responder todo mundo. Se você tiver alguma dúvida, comente aí também. Assista os outros vídeos que eu deixei aqui no final. Valeu, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.